No norte do estado, Barra Velha decretou situação de emergência por conta da dengue. A Jade Olímpio está agora com a gente, já vai trazer os detalhes, vai falar de informações, inclusive, de uma morte registrada na cidade. Quantos anos tinha essa vítima, Jade? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernanda e a todos que nos acompanham. Então, é isso mesmo. A Prefeitura de Barra Velha, por meio da Secretaria de Saúde, decretou situação de emergência em combate à dengue no município. E olha, a gente recebeu a informação, mas ainda não temos os maiores detalhes sobre realmente uma vítima, ou melhor, uma criança de apenas 10 anos que morreu em Barra Velha em decorrência da dengue, Maria. E olha, inclusive, o secretário adjunto de saúde também gravou um vídeo pra gente, falando um pouco sobre as medidas que serão tomadas diante da grande procura nos postos de saúde e também da alta demanda que está acontecendo em Barra Velha. A medida de situação de emergência também foi publicada no Diário Oficial, na última terça-feira, dia 25, considerando o aumento expressivo de casos notificados de dengue, sendo fundamentais também medidas administrativas para a contenção. O decreto vai permitir uma série de ações como autorização para a entrada forçada em imóveis públicos e particulares que estejam em situação de abandono e também ausência ou responsável recuse o ingresso do agente público dentro desses imóveis. Inclusive, o secretário, como eu estava falando, de adjunto de saúde, gravou um vídeo pra gente, nas suas fontes oficiais, falando um pouco sobre essa situação e sobre esse decreto. A gente confere agora. Nós estamos lutando com o decreto para que venha o famoso Fumacê, para que a gente possa ter verbas que são destinadas, quando se faz o decreto, para adquirir exames para detecção da dengue, para também contratação de funcionários, caso seja necessário. O valor é muito alto, mas é o suficiente para que a gente possa, juntos, nós, enquanto Poder Público, e vocês, de caso, nos ajudarem também a combater o inscrito da dengue e a dengue como doença. Eu peço a ajuda de todos também. Cada um cumprindo a sua parte, nós vamos conseguir vencer a dengue. Muito obrigado. E, ó, lembrando também que os casos de incidência da dengue no ano de 2022 foram superiores, foram inferiores ao número do ano de 2023, do mesmo mês de agora, viu, Maria? São 94 casos confirmados para a doença, além de 63 focos do mosquito ali no município. Essas são as atualizações, infelizmente. Eu volto com vocês.